A Lícia estamos com algumas complicações familiares Quais complicações papai? Bom, a Isabela levou o seu irmãozinho Como assim levou? Ela pegou ele e levou assim, do nada Deve ter levado pra casa dela Sem falar que a sua irmã Fanny não tá muito bem Hoje é domingo E o que aconteceu ontem não me deixou contente, rapaz Nas montanhas se comportaram muito bem Ah sim, sim, mas é claro Eu até imagino o quão bem se comportaram com o tio Dieguinho Nós, nós juramos que não fizemos nada, sogrão Sogrão? Sogrão? Ô pai, não assusta ele Em todo caso, já tá bem tarde, Alícia Ele já tá indo embora Papai Alícia Pablo, até logo Me desculpa, senhor Senhora Não seja palhaço Bom, mas é que a senhora já é a senhora Lascurã, não é? É, é verdade, é verdade Mas continua me chamando de Ana, tá? Papai, para com isso, tá assustando ele Obrigado por tudo, Diego De nada, tudo de bom, Pablo Obrigado Bye Bye, Alícia Bye, Pablo Já chega, né? Não, 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 calma, calma O que é isso? Caramba, mas que falta de respeito Meu amor, eu vou pra casa da Isabela, vou falar com ela, tá? Tá, eu vou com você Você vai mesmo com ele? Vou, eu quero falar umas coisas com meu irmão Tá, tudo bem, é uma boa Além disso, eu acho que você vai me ajudar a não perder o controle Bom, vou fazer todo o possível Vou me trocar Sim, sim, eu te espero Meu amor Traz o meu bebê Tá, 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 meu amor Eu te espero lá fora É melhor, tá? Com licença Por favor Ana, o que a Fanny tem? Ai, amor, não posso dizer porque é uma coisa que não é da minha conta Mas ela terminou com o Lênin Por quê? Não sei Ou melhor, eu sei Não vou te dizer porque Ela vai voltar com o Leon? Amor, por que você não pergunta essas coisas pra sua irmã? Olha, não vai dizer pra ela que eu te contei, tá? Fala assim pra ela Nossa, olha, eu percebi você tão estranha Achei que você tava indo tão bem na escola Tá super bem Você terminou com o Lênin? E aí você tira a informação, entendeu? Mas não diz que fui eu Ah, fica tranquila Jura pra mim Claro, eu juro Deixe-me roubar teu coração 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 Deixe-me roubar teu coração